Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, serei seu apresentador, e hoje a gente vai a um dos vídeos mais importantes da história desse canal. Eu vou explicar pra você o que é, como funciona e por que é tão confiável o artigo científico. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir, por favor, pra você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho que vai estar aqui embaixo e tocar o sininho pra você ser notificado quando a gente soltar vídeos novos. Mural Científico é um canal pequeno e a gente precisa do seu apoio pra conseguir crescer e fazer o YouTube notar a gente e começar a espalhar nossos vídeos. Então, dá aquela força pra gente! Pois bem, no nosso último vídeo daqui dessa série, sobre como funciona a ciência, pra que você nunca mais seja enganado, a gente falou sobre o que são evidências científicas versus evidências anedóticas. E hoje a gente vai ir um pouco mais a fundo sobre o que são essas evidências científicas e qual é o habitat natural delas, que é o artigo científico. Todo estudo científico é publicado na forma de um artigo científico. Um artigo científico é um relatório do que aquele pesquisador fez, de que forma que ele fez e quais foram os resultados que ele encontrou e quais as conclusões que ele tira desses resultados. Esses artigos são enviados pra serem publicados em revistas científicas ou periódicos científicos. Falei bastante científico, né? Científico, científico, científico. Um artigo científico tem basicamente essa cara aqui e geralmente eles são divididos em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. E quase sempre eles são publicados em inglês. Exceções existem, você vai encontrar artigos em português por aqui. Um bom lugar pra procurar eles é no Cielo, cielo.com.br. Só que, geralmente, os melhores artigos são publicados em inglês, porque a ciência é um esforço colaborativo do mundo inteiro. Até faz sentido você publicar algo em português se for algo de importância restrita ao Brasil. Agora, se é um artigo que ele tem um apelo meio que universal, mas ele tá só em português, isso é um mau sinal. Geralmente significa que ele não conseguiu ou não quis publicar em uma revista de alto nível internacional. Ah, Lucas, você tá falando que só porque é brasileiro é ruim. Não, você tem revistas internacionais que são brasileiras. O internacional que eu tô dizendo é do público que consome a revista, não da revista em si. Mas isso eu vou falar mais pra frente em outro vídeo. Aqui eu quero focar no artigo. E o que diferencia esse artigo científico de um texto de blog ou mesmo de uma matéria jornalística, além do fato que artigos científicos são basicamente sempre escritos por especialistas na área, é o fato que todo artigo científico passa pelo processo conhecido como revisão por pares. E esse processo é um dos pilares fundamentais da ciência. Não existe ciência sem revisão por pares. E o que diabos é revisão por pares? Significa que o artigo, quando ele é enviado pra revista, o editor da revista vai pegar esse artigo e ele vai mandar esse artigo pra outros três cientistas, geralmente. Tem revistas que fazem revisão com dois cientistas, tem revisão que fazem até com mais, mas o padrão é três. E esses cientistas que são chamados pra serem revisores, são cientistas que também são especialistas naquela área. E o trabalho desses revisores vai ser olhar pra aquele artigo e procurar por qualquer erro que ele contenha. E eu não tô falando só de erros de escrita, gramática e etc, apesar de que eles também costumam fazer isso. Mas principalmente erros científicos, erros na maneira que aquele estudo foi feito ou na maneira que os cientistas estão usando aqueles dados pra defender suas conclusões. E esse artigo só é publicado se os três revisores concordarem com tudo que tá escrito ali. Isso significa que o cientista que tá escrevendo o artigo não é livre pra colocar qualquer besteira. Porque os revisores vão pegar aquela besteira e vão barrar o artigo. Então, se eu sou um cientista mal intencionado, querendo dizer que o meu remédio é milagroso contra uma determinada doença, eu não vou conseguir. Ou, pelo menos, eu vou ter que fazer isso de uma forma que esses cientistas que estão revisando não peguem. Ou eu vou ter que dar a sorte de eles não prestar atenção. Obviamente isso só acontece, cientistas que estão revisando são seres humanos e eles erram. Mas, ainda assim, é um filtro de qualidade bastante importante. Além disso, esse processo inteiro é anônimo. O cientista que mandou o artigo pra ser publicado não sabe quem são os revisores que estão avaliando o artigo dele. Ou seja, não tem como esse cientista chamar esses revisores pra tentar fazer um jeitinho pra esse artigo ser aprovado. Às vezes, quem tá revisando também não sabe quem é o autor, apesar de que isso é um pouco menos comum. Mas o anonimato dos revisores é praticamente sempre mantido nas revistas, especialmente nas revistas de alto nível. Aí é sempre, sempre mesmo. Então, se alguém tiver dizendo pra você que o que ela acredita é ciência, mas os conhecimentos que ela tá passando não foram revisados por pares, então essa pessoa tá mentindo pra você. Mais importante, esse conhecimento tem que ter passado por um processo comprovadamente honesto de revisão por pares. Mas, não é só você dizer que ele foi revisado por pares. As revistas científicas, elas têm esse processo muito bem estabelecido. Qualquer pessoa que quiser ver se uma revista tá mantendo esse processo, é só mandar um artigo pra ela. Você vai descobrir na hora. O que significa que se qualquer revista tentar furar o negócio, ela é pega no mesmo momento. E daí, nenhuma delas faz. Por conta desse processo de revisão, a chance de um artigo científico conter algum erro que seja muito grotesco, é muito baixa. Porque se esse erro tivesse ali, os cientistas que fizeram a revisão iriam pegar ele e iriam barrar o artigo. Não basta eu dizer no artigo que a Terra é plana. Eu tenho que provar isso e convencer os meus revisores. E é por isso que você não vê artigos dizendo que a Terra é plana. Porque ela não é. Portanto, é impossível provar que ela seja. Obviamente, erros e fraudes às vezes passam. Nenhum processo é perfeito. Nós somos apenas seres humanos. Mas, a quantidade de artigos científicos que contém erros é muito pequena e muito menor do que qualquer outro tipo de publicação no mundo. Livros têm mais erros. Blogs têm mais erros. Reportagens têm mais erros do que artigos científicos. Então, o artigo científico não é perfeito, mas ele é o mais próximo que a gente consegue chegar. E se você embasar tudo o que você pensa apenas em conhecimento que está publicado em artigos científicos, você vai errar muito menos. E se você exigir que o conhecimento que as pessoas passam para você seja sempre embasado em artigos científicos, você não vai ser enganado. Ou, pelo menos, você vai ser enganado muito, 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 muito menos. Artigos científicos são a fonte de informação mais confiável que existe. Ponto. E você consegue encontrar esses artigos científicos de maneira até que bem fácil. Existem mecanismos de busca específicos para esses tipos de artigos. Basicamente, um Google só para eles. De fato, um deles é o próprio Google. Ou melhor, o Google Acadêmico ou Google Scholar. Outros que você pode utilizar incluem o Scopus e o PubMed. O PubMed é meio que voltado principalmente para a área de saúde e biologia. Mas você pode encontrar artigos de outro tipo também. Quando você for fazer a sua pesquisa nesses lugares, eu recomendo que você atenha a sua pesquisa apenas a palavras-chave. Então, por exemplo, se você quer pesquisar se a banana cura Alzheimer, por exemplo, você procuraria no Google, a banana cura Alzheimer? Interrogação. Ou estudos que mostram que banana cura Alzheimer. Agora, se você fosse pesquisar isso no Google Acadêmico ou no PubMed, seria melhor você simplesmente colocar banana Alzheimer. Dá o Enter, vai lendo os estudos e tira suas próprias conclusões. Existem dois tipos de artigos que são um pouco diferentes daquilo que eu escrevi anteriormente e que valem a pena serem mencionados aqui. Um deles é o artigo de revisão. Os artigos de revisão têm uma estrutura bem diferente daquela que eu tinha mencionado, de introdução, materiais métodos, resultado, etc. Porque o artigo científico normal, como eu disse, ele é um relatório. Ao passo que o artigo de revisão, ele é um apanhado de tudo que se sabe dentro daquela área. O artigo de revisão está muito mais próximo de um capítulo de um livro didático, por exemplo. Só que com um tema bem específico. Esses textos, esses artigos de revisão, acabam sendo até melhores para você estudar, porque eles são mais fáceis de entender e bem menos técnicos. Eles são um texto corrido. Obviamente, é um texto com uma linguagem científica, mas é um texto mais simples. E é um texto que vai te trazer mais informações também. Porque o artigo de revisão é uma revisão de vários outros estudos. Então, se você vai ler um artigo, se você for pegar um artigo normal sobre, por exemplo, banana e Alzheimer, você vai ver um artigo de um estudo em que um grupo de pesquisadores testou tal extrato de banana contra ratos com Alzheimer nesse modelo específico, com tais características que não sei o quê. É muito mais específico. Ao passo que o artigo de revisão, você realmente vai ver, tipo, quais foram os estudos que mostraram que banana cura Alzheimer ou não cura. O que a ciência tem a dizer a respeito. Então, o artigo de revisão é uma excelente maneira de você começar uma pesquisa sobre algum tema. Para encontrar eles, é só procurar o que você quer e review no final. Então, banana Alzheimer review. Tanto no Google acadêmico, quanto até no Google normal. Sei lá, review studies for banana and Alzheimer. Pronto. Ou, para um exemplo mais concreto, evolution of proteins review, por exemplo. Seria revisão de evolução de proteínas, caso você queira estudar sobre esse assunto. O segundo tipo de artigo diferente que eu quero destacar aqui são os chamados pré-prints. Esses artigos têm recebido muita atenção ultimamente por conta da pandemia, principalmente. Que é um momento em que a gente está descobrindo muita coisa muito rápido, porque precisa ser rápido. E daí, o processo de revisão por pares, ele leva um tempo. Ele não é feito do dia para a noite. A revisão por pares é voluntária. Cientistas não são pagos para isso. Eles fazem porque eles entendem que é importante. E porque ajuda o currículo deles e a carreira deles. Mas, justamente por conta disso, ninguém revisa o artigo no dia que recebe. Você tem um prazo. E esse prazo leva algumas semanas. O que significa que quando você está numa situação como a da pandemia, em que as coisas mudam semana a semana, artigos ficam defasados. Para isso, a gente tem os pré-prints. Os pré-prints são artigos que vão ser publicados, mas que os autores disponibilizam de graça na internet uma versão primária deles, antes de passar pela revisão. Em questões de texto, eles são iguais a qualquer artigo. A única diferença é que eles não passaram pelo processo de revisão por pares. E isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, se eu sou um cientista e eu estou fazendo um estudo de um remédio para combater a doença dessa pandemia, e eu descubro nos meus resultados que, de fato, esse remédio parece ser eficaz, é de interesse do mundo inteiro que eu publique isso o mais rápido possível. Porque cada dia que eu demorar são vidas que estão indo embora. Ao mesmo tempo, é nesse momento que surgem problemas como remédios que, na verdade, não funcionam, sendo publicados em pré-prints ruins, que não passaram por revisão e, portanto, não foram barrados, porque o pré-print não tem esse filtro, e pessoas que não entendem do assunto pegando esse artigo e levando ele como fato, sendo que ele não é. Ou seja, um charlatão pode escrever um pré-print e colocar qualquer besteira e passar a impressão de que aquilo é um fato científico. E um jornalista, que seja meio desatento, meio incompetente e desesperado por cliques, pode ver nisso uma oportunidade de uma história legal. E aí a merda é feita. Ao mesmo tempo, também não posso simplesmente bater nos artigos pré-print, porque eles são importantes, especialmente num momento como esse. E diabos, da mesma forma que esse artigo pode ser um artigo lixo feito por um charlatão, esse artigo também pode ser o próximo ganhador do Nobel. Não tem como eu, que estou fora da área, saber. Se esse artigo for sobre diabetes, por exemplo, aí beleza, eu sou da área, eu leio e tiro minhas próprias conclusões. Mas se você não é um pesquisador de diabetes, você não vai entender. Você não vai ter a capacidade de avaliar esse artigo nesse nível. Da mesma forma que eu não tenho a capacidade de avaliar esse artigo sobre, por exemplo, evolução de primatas. Eu sou tão bom quanto você que está vendo esse vídeo sobre esse assunto. A menos que você seja um estudioso de evolução de primatas. Nesse caso, você é melhor que eu. Então, a regra para artigos pré-print é, tome cuidado. Geralmente, se você tem vários artigos pré-print falando a mesma coisa, as chances deles estarem certos é um pouco maior. Porque, afinal, é muito difícil várias pessoas cometer o mesmo erro. Também vale a pena levar eles em consideração se eles estão batendo com coisas que já estavam estabelecidas antes. Foi o que eu fiz, por exemplo, num dos meus vídeos mais recentes sobre a imunidade para a pandemia, para a doença da pandemia, e sobre a diferença entre os anticorpos contra essa doença e a imunidade celular contra essa doença. E, de preferência, só leia artigos pré-print se você estiver falando de algo que muda com uma frequência muito rápida, uma situação de emergência, como a pandemia, por exemplo. Agora, se você estiver estudando sobre, sei lá, arqueologia do Egito Antigo, você pode esperar o artigo, sabe? Porque daí você vai saber se aquele artigo pré-print for publicado, é porque era algo decente. Agora, se ele ficar no pré-print por anos, é porque não era nada. Então, basicamente, minha regra seria, tome cuidado com o que você lê em artigos pré-print, nem perca tempo lendo, se não for, sobre um assunto de emergência, como a pandemia, e, de preferência, sempre que possível, espere o estudo, trate o que está sendo dito no pré-print como um possível fato, não um fato. É bem fácil de identificar se um artigo é pré-print ou não. Esses artigos são depositados em sites específicos para isso. E todos esses sites têm uma nota bem grande dizendo isso aqui é um artigo pré-print que ainda não passou por revisão e não foi publicado numa revista científica. Então, se você sabe ler o artigo, você sabe ler que ele é um pré-print. Se, por acaso, você encontrou um PDF solto em algum lugar na internet, veja se tem, em algum lugar desse artigo, qual é a revista que ele foi publicado. Se não tem, trata como um pré-print. Ah, é! Uma coisa até meio importante que eu esqueci de mencionar. Os pré-prints são de graça. Os artigos de revisão e os artigos normais, depende. Alguns são. Ultimamente, você tem tido um movimento na ciência que é o chamado Open Access, que são artigos de acesso gratuito para o público, porque quem paga o custo deles é o cientista que publica. Sim, a gente tem que pagar para trabalhar. É a vida. O Open Access não é um negócio perfeito. Eu realmente acho absurdo esse negócio de cientista ter que pagar para trabalhar. Mas ele é melhor, porque o conhecimento científico tem que ser disseminado. Só que não é todo lugar que é Open Access. É muito provável que você encontre artigos que são restritos a quem paga aquele artigo. Vou te dar uma dica. Não pague. O abstract, que é o resumo do artigo, sempre vai estar de graça. Então, você consegue ler aquilo e ter uma noção do que o artigo está falando. Se você está querendo só se informar casualmente, o abstract é o suficiente. Vai por mim. Agora, se você quer ver aquele negócio, se você quer ver a fundo, se você quer mais informações, se você quer entender como aquilo foi feito, você vai precisar do artigo completo. manda um e-mail para o cientista responsável. Ou para o primeiro, ou para o último da lista de autores do estudo. Porque geralmente esses são os cientistas que de fato tocaram o estudo. O resto são mais colaboradores. Quase sempre um desses dois vai ter o artigo e ele vai poder te passar. Isso não é uma violação de copyright. Além disso, existem maneiras de você piratear um artigo científico. Só que eu não vou incentivar isso. Porque isso seria, mano, horrível. Então, por favor, não procurem a respeito do Sci-Hub. Ok? S-C-I traço hub. Geralmente, o que vem depois do ponto nesse site varia, porque eles estão sempre sendo derrubados e tal. Então você vai ter que dar uma pesadinha na internet. Mas não faça isso, na verdade. Não faça. Porque isso é pirataria e isso é errado. Ok? E por fim, fechando o que eu estava falando sobre pré-prints, é muito comum que esses sites de estudos pré-print tenham uma caixa de comentários. e cientistas, de fato, vão lá e comentam sobre os problemas daquele artigo. É quase como uma revisão por pares a céu aberto. Então, se você está lendo um artigo pré-print, é muito bom você dar uma olhada nesse comentário também. E, bom, basicamente é isso. O artigo científico é a unidade fundamental da ciência. Ele é a peça que faz a ciência andar e funcionar. E a revisão por pares é um dos pilares da ciência. Não confie em quem fala mal da revisão por pares. Essa pessoa não sabe o que ela está falando ou ela é uma pessoa mentirosa que quer te enganar. E a revisão por pares da ciência dificulta bastante isso. O artigo científico revisado por pares é a fonte mais confiável de informação que existe no mundo. Ponto. Quem falar algo diferente disso não sabe do que está falando. o que não significa que todos os artigos científicos sejam igualmente válidos. Todos os artigos científicos são iguais. Eles passam por revisão por pares. Mas alguns são mais iguais do que outros. Da mesma forma, não é porque um lado tem um artigo científico que ele está certo. Infelizmente, existem maneiras pelas quais pessoas inescrupulosas conseguem explorar esse sistema. Eu já vi, por exemplo, revistas científicas criacionistas. Pois é. E eles dizem que fazem revisão por pares. e talvez até façam mesmo. Só que são pares criacionistas. Que não vão fazer um processo honesto de revisão. Se o artigo é criacionista, ele vai entrar. Se o artigo não é criacionista, ele não vai entrar. Ponto. Ou seja, isso não é um artigo científico igualmente válido a um artigo científico de uma revista séria. É um simulacro para te enganar. Então, você consegue mentir com artigos científicos. Você consegue encontrar artigos científicos que sustentam mentiras. Tanto publicados em revistas fraudulentas, como a que eu mencionei, quanto simplesmente artigos que passaram por acidente em revistas honestas. Aí a gente já está lidando com um nível um pouco mais alto de enganação. Mas, infelizmente, movimentos negacionistas são especialistas em enganar. E é por isso que você não pode confiar apenas nos artigos individualmente. Você tem que ir atrás do consenso científico. E a gente vai explicar o que é esse consenso no próximo vídeo dessa série. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre consenso científico e sobre como diferenciar artigos entre melhores e piores. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. E eu vou deixar um pequeno desafio para você, meu querido espectador. Pense em algo que você quer estudar e procura um artigo científico a respeito. Não precisa nem ler ainda ele, não. Mas procura e traz aqui para mim. Comenta aqui embaixo. Quero ver o que vocês têm interesse. E também, talvez eu queira dar uma manipulada e fazer vocês comentarem mais para o algoritmo do YouTube me beneficiar. Talvez. Não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal. E, por favor, se você puder, use o nosso link da Amazon que vai estar aqui na descrição e compra o que você quiser. Se você comprar alguma coisa após clicar naquele link, você ajuda muito o Moral Científico. Não quer comprar nada agora? Tudo bem. Na próxima vez que você for comprar alguma coisa, lembra da gente, vem aqui, clica no link, por favor. Sempre que alguém compra alguma coisa depois de clicar naquele link, o Moral Científico recebe uma pequena comissão. Então, isso ajuda muito o canal. E se você aceita uma sugestão, eu vou recomendar para você o Amazon Prime, que é o pacote de benefícios da Amazon. Dos quais deles, o principal é o Amazon Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, com vários filmes e séries super legais. E o melhor de tudo é o preço. só custa 10 reais por mês. É muito barato pelo benefício que ele traz. E se você clicar no nosso link aqui embaixo, você tem direito a começar um trial gratuito de um mês de graça para experimentar o serviço. E se você fizer isso, você já ajuda o Moral Científico. Então, de verdade, clica aí, faz uma conta, ajuda a gente, por favor. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.